E o secretário estadual da saúde se reuniu hoje em Prudente com autoridades para traçar novas estratégias para o mutirão de cirurgias eletivas. Os representantes de municípios da região puderam esclarecer dúvidas sobre o mutirão das cirurgias eletivas que foi anunciado pelo governo estadual. O secretário estadual de saúde que participou do encontro junto ao departamento regional de saúde e representantes de municípios falou sobre os convênios que serão firmados com a rede hospitalar para acelerar as cirurgias, principalmente as que ficaram represadas durante a pandemia. O mutirão deve ser realizado até outubro e a proposta feita aos municípios foi de pagar o dobro da tabela SUS para os procedimentos cirúrgicos. Atualmente, são cerca de 12 mil cirurgias para serem realizadas e as consultas e triagens, que já passaram de 300 no Oeste Paulista, estão sendo feitas pelos ambulatórios médicos de especialidades em Prudente e Dracena e também pelo hospital regional.